Você tava fazendo arte? Coisa pra mim. Coisa pra minha bagulha. Olha o nini mais lindo, ó. Fala, tio, tira isso, tio, da minha. Ele vai querer pegar. Fala assim, agora eu tô descobrindo que minha mão pode pegar. Né? Fala pro tio. Fala pra ele que você descobriu que você pode pegar agora. Fala, tio, agora eu quero pegar. Ó, ó. Peca. Peca. Para, amor. Fala, o tio tá querendo me acertar, tio. Para de querer me acertar. Fica querendo me acertar, né? Fala pra ele. Para, tio. Para. Conta pra mim. O tio fica deixando você bravo, né? É, deixa você bravo. É. A mamãe se deu uma mal, ó. Ele deu? Você tomou leitinho hoje? Conta pra ti, ó. Quando, mamãe? Você tomou leitinho hoje? Sua. Tomou leitinho gostoso? É? Gostoso leitinho? O neném gostou? Gostou? Ah. O neném gostou do leitinho. Tá gostoso? Quando, mamãe? Tava gostoso leitinho? Tava gostoso leitinho, tá? Nossa! Tia, eu. Cuspei de você, tia. Olha só. Olha essa papada toda aí. Olha essa papada toda aí. Vai pra onde? O neném babão! O neném babão da tia! Cadê o babão? O neném não babou. É o meu neném babão. Cadê? Cadê a papada? Tá nascendo o dente, tá? Tá nascendo o dente nessa papada toda aí? Tá nascendo o dente, tá nascendo o dente, tá nascendo o dente nessa papada toda aí? Cadê o neném babão? Cadê? O neném babão morrendo? Cadê o neném babão? Cadê o neném babão da tia? Cadê? Cadê o neném babão da tia? O que foi? A mamãe caiu, foi? Deixa eu fazer com a tia? Dizem o que foi com a tia, bagunçando, foi? Sim, o neném tá bagunçando. O tio, o tio não fica tirando foto de você, né? Fala, tio, deixa de tirar. Para de tirar foto. Fala pra ele. Conta pra mim. O que ele tá fazendo com você? Ele bagunçou com você, foi? Ele bagunçou? Tia, eu não gosto de ficar assim. Fala pra ele. Eu não gosto de ficar assim. É isso. Eu gosto de ficar assim, aparecendo que eu vou voar. Fala, tio, eu vou voar, vai. Fala pra ele que você vai voar assim. Tia, pega do tio, pega o celular do tio, pega, pega, pega o celular do tio. Fala, tio, eu tô descobrindo o que minha mão pode fazer. Fala, tio, que você tá descobrindo o que a sua mão pode fazer. Esse dia ele tava pegando o controle da sua mãe.